Para mim, já foi muito gratificante tocar o CD do Celso. Quando eu escutei as músicas dele, eu falei, nossa, eu quero tocar com esse cara, eu gostei muito das suas composições. Basicamente, o Celso deixou a gente muito livre para a gente criar e fazer em cima da música dele. Ele deixou a gente muito livre. Isso foi uma coisa muito bacana dele, que tem muitos músicos que preferem deixar o arranjo já pronto. Da parte do José Celso, ele deu uma liberdade principalmente... Não, não vou ser tão chato desse jeito, vai. Para todo mundo deu liberdade, mas para nós, que é cozinha, que gosta de viajar um pouco, fazer muitas ideias, criar muitas coisas em cima, para nós é extremamente gratificante. E tocar no disco dele, desculpa, no show dele, é uma grande satisfação particular minha, principalmente por ele ser um grande amigo meu. Gosto muito dele, eu incentivei muito ele a correr atrás de fazer as músicas próprias, ele me impressionou, principalmente, posteriormente, a essa conversa. Então, para mim, está sendo uma coisa maravilhosa estar aqui agora, conversando, sendo que eu assisti ao seu programa muitos anos atrás, direto, inclusive, já vim aqui. Então, para mim, estou muito feliz por estar aqui nesse momento, curtindo aqui.